Olá, eu sou Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro encerrou a viagem de quatro dias pela Índia. Na bagagem de volta, acordos em vários setores, entre eles bioenergia e investimentos. Antes de retornar, o presidente disse que o Brasil está recuperando a confiança do mundo. Estou muito feliz com essa passagem por aqui, muito honrado de ser convidado a participar da solenidade da data da República. Agradeço a imprensa fazendo uma brilhante cobertura de todos esses eventos. E nós continuaremos com a nossa viagem, a próxima deve ser para os Estados Unidos. E continuaremos então fazendo esse trabalho de mostrar que o Brasil mudou para o mundo, a confiança voltou a valer entre nós e assim sendo, todos nós que fazemos acordos com qualquer país do mundo, estamos beneficiando os nossos respectivos povos. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, também falou sobre os acordos fechados com a Índia. Nós vamos então conversar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que nos traz as informações. Oi Dani, tudo bem? Oi Roberto, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, comentou ao chegar logo cedo aqui ao gabinete dele, com jornalistas, sobre a viagem de Jair Bolsonaro à Índia. Segundo Mourão, a avaliação é positiva e abre mais oportunidades de negócios. Vamos ouvi-lo. Faço uma avaliação excelente, porque nós não tínhamos uma aproximação tão grande com a Índia, apesar de estarmos dentro dos BRICS. Agora, com esses 15 acordos assinados nas mais variadas áreas, abre aí um novo mercado e com a meta, vamos colocar ali que foi posta, a gente dobrar o nosso fluxo comercial até 2022. Mourão também comentou sobre a situação das enchentes no país por meio de sua conta no Twitter. Ele disse estar atento às recomendações do presidente Jair Bolsonaro, providenciando o socorro às vítimas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e também enviando recursos e militares para esse socorro. Neste domingo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, sobrevoou as áreas atingidas pelas enchentes e também se encontrou com governadores dos estados. Vamos ouvir. O governo federal, não só no desenvolvimento regional, está todo induído de ajudar os mineiros nesse momento difícil. Com certo da cidadania, antecipação do Bolsa Família, utilização do Sistema Único de Assistência Social, também o Ministério da Economia, com antecipação do SAC da FGTS, para auxiliar as famílias, municípios, Estado e União precisam trabalhar em conjunto nesse momento para que a gente possa trazer o quanto antes o benefício, o recurso que é tão essencial nesse momento. E a gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau!